A arbitragem para essa partida tem no apito o Wagner Heway, ele que é de Mato Grosso, auxiliado nas bandeiras pelo Eduardo Gonçalves da Cruz de Mato Grosso do Sul e o Fábio Rodrigo Rubinho de Mato Grosso. Aí, portanto, o trio de arbitragem para esse duelo entre cariocas e paulistas. O atro autoriza, a bola rolou e nesse momento tem protesto dos jogadores das duas equipes, algo que foi combinado antes do início do jogo. Uma rápida paralisação ali com os jogadores com os braços cruzados. E antes da bola rolar também tivemos um minuto de silêncio. Homenagem posta a Paulo Roberto Maciel, que trabalhava aqui no Maracanã, e também a atriz Marília Pena. Começa para Flamengo e Palmeiras a última rodada do Brasileirão 2015. As duas equipes tentando fechar bem aí o ano com vitória e tentando ganhar posições e vale uma grana que não é para ser desperdiçada, não dá para ignorar, né? 100 mil reais por cada posição que as equipes possam ganhar aí nessa última rodada. Flamengo 12º, o Palmeiras tem 50 pontos, um ponto a mais e uma posição à frente do Flamengo na classificação. Inclusive, o Flamengo vencendo, ultrapassa necessariamente Palmeiras, independentemente dos demais resultados, evidentemente. Palmeiras tenta não ser ultrapassado, tenta ao menos terminar aí nessa posição em 11º lugar. Mas também tem condição de chegar na nona colocação. Aí a bola do Sheik fez o passe, o Pará mandou a bola ali na fogueira, não deu certo, a bola fica com o Palmeiras. Tudo esticou a perna de biquinho, ele conseguiu ali fazer o passe na frente. Acionava ali o Alione, o Alione foi desarmado, é lateral para o time paulista. Pensando como chegou o Figma ali, o Marcelo. Zagueiro aí que ganha a condição de titular no Flamengo hoje. No lugar do César, o César Martins foi para o banco. Aí Zé Roberto, é o Palmeiras campeão da Copa do Brasil 2015. Se despedindo da temporada que terminou, vitoriosa, né, para o Verdão. A bola já começa a rolar pelos jogos decisivos do Campeonato Brasileiro, né, Joinville e Grêmio. A bola já está rolando. Também para a Internacional Cruzeiro, Figueirense e Fluminense. Corinthians e Havaí. Ainda não rolou a bola para Curitiba e Vasco. Temos a luta também, além do rebaixamento, além de vaga na Libertadores. A disputa pela quinta colocação, que é importante também, que dá uma vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil do ano que vem. Tem a disputa pelo vice-campeonato, que está aberta ainda, entre Atlético Mineiro e Grêmio. Esse campeonato, né, e a diferença ali de premiação do vice para o terceiro lugar é de 2 milhões de reais. Agora todos os jogos em andamento, né? A gente vai ficar de olho nessas partidas. Certamente aí a bolinha vai pintar na tela. A gente vai trazendo as informações, os gols e o que vai acontecendo, né, no Campeonato Brasileiro nessa última rodada. Tem a tentativa ali pelo meio do Alione. A bola sobrou para o Alexandro. Domina na entrada da área. A marcação está em cima. O Alexandro conseguiu proteger e voltou o jogo ali para o Zé Roberto. Faz ali o passe para o João Paulo. O João Paulo estava sendo desarmado. O Zé Roberto fez a cobrança do lateral. Voltando até o Vitor Hugo. Baixando a bola curtinha ali com o Amaral. Leandro Almeida. A escada ali quase que o Sheik colocou a bola, mas ela permanece aí com a equipe do Palmeiras. É o comecinho de jogo para você. A tentativa do Taylor. Leandro Almeida. Deixa com o Vitor Hugo. Aí Zé Roberto. Esse movimento ali recebe o passe do Alione. Toca para o Dudu. Toro de dois gols na decisão da Copa do Brasil. Dudu, um dos heróis da conquista, né. Junto com o Fernando Pras. Pegou pênalti e fez o último. Vamos ver o Palmeiras chegando. Zé Roberto tocou. Que boa bola. Chegou o Palmeiras. César para defender. A primeira chance do jogo foi do Palmeiras. Com o Taylor chegando de surpresa lá dentro da área. E o César trabalhando. E já tem bola pintando na tela. É gol do Grêmio. Marcelo Oliveira. Ex-Palmeiras. O Marcelo Oliveira. O lateral esquerdo. O Marcelo Oliveira abre o placar para o Grêmio. 1 a 0 sobre o Joinville. Jogo lá em Santa Catarina. Dessa tentativa que descida lá pelo lado esquerdo do Flamengo. Tentou cruzar e o Jorge é lateral. Lembrando que o Grêmio tem a disputa pelo vice-campeonato com o Atlético Mineiro. O Grêmio precisa vencer e torcer para que o Atlético Mineiro não derrote a Chapecoense no Mineirão. O Flamengo tenta chegar. Lá vem o levantamento para dentro da área. Domina Márcio Araújo. Para dar uma resposta aí o Flamengo. Tomou um susto. E aí sai o lançamento do Jajá. Bola de graça ali para o Fábio. O Grêmio está vencendo e como o Atlético Mineiro está empatando, nesse momento o Grêmio está assumindo a segunda colocação. Lenda demais a bola ali. O Amaral foi desarmado. Ela vem para a defesa ali do Flamengo. O Wallace. Pelo toque ali para o Everton. O Everton tabelou com o Emerson Sheik. Mas não deu para o Everton. O Everton ficou pedindo uma falta ali. E a gente está revendo aquela chegada do Palmeiras. O primeiro bom lance do jogo de chute foi em cima do César Leadinho. Uma boa triangulação da equipe do Palmeiras. Botando bola no chão. Envolvendo a equipe do Flamengo. Principalmente a defesa. O Wallace saiu de uma maneira meio que errada. E abrindo espaço. O Telho entrou sozinho. Mas não teve aquela categoria, tranquilidade. Para tirar do goleiro César. Que fez uma excelente defesa. Saiu bem fechando o ângulo. E fez fazendo uma boa defesa. A gente coloca aí embaixo na tela. Para você conferir a classificação de momento. O Corinthians que está chegando a 81 pontos. O Corinthians busca pelo menos um empate. No jogo contra o Havaí. Para estabelecer o recorde. De maior pontuação da era dos pontos corridos. Desde que o brasileiro passou a ter 20 clubes. Em 2006. Se conseguir chegar a 81 pontos. Vai superar o Cruzeiro do ano passado. Chegada da boa do Palmeiras aqui com o João Paulo. O João Paulo foi calçado. Tem falta em cima do lateral do Palmeiras. Falta do Pará. Passou o Pará. Tenta chegar na bola. Mas não consegue. Acerta ali o João Paulo. Olha o César. César está substituindo o Paulo Vítor. Uma lombalgia. A área vai ficando agitada lá. Vem o levantamento do Alione. O toque de cabeça do Alexandro. Não valia. Marcado impedimento. Vamos aproveitar para trazer. O banco de reservas do Palmeiras. Enquanto você vê que havia realmente no impedimento. A falta foi cobrada rapidinho ali no lance do impedimento. Daqui a pouquinho a gente traz o banco do Flamengo para você. Assim que a gente tiver um tempinho maior. Está lá chegando já já. Deixa com o Alan Patrick. Recebe de novo. É o meio do Flamengo. Alan Patrick. E teve esse episódio aí. De uma tentativa de agressão. Na saída da concentração do Flamengo no hotel. Na Barra da Tijuca. Na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Não chegou a se concretizar. A agressão. Uma tentativa de agressão ao Alan Patrick. Isso pesa para o jogador que vem para o jogo, Edinho. É sempre chato, né amor? Ainda mais um jogador concentrado. Saindo do hotel. E já preocupado em fazer uma boa partida no Maracanã. Mas chega uma pessoa. Vindo da praia. Não sei. O aborda na saída do hotel. E tenta agredir. Certamente avala o emocional. Mas o jogador tem que buscar forças. Concentração. Ainda mais sendo a última partida do campeão. Na verdade eram dois torcedores. Mais um só acabou vindo aqui para o Juizado Especial Criminal do Maracanã. Ele aguarda. Vai ser ouvido pelo delegado. E o juiz que vai decidir também. Se encaminha essa tentativa de agressão. O boletim de ocorrência vai ser feito. A gente lamenta, né? Qualquer episódio de violência, né? Lamentamos, condenamos. Aí, boa antecipação do João Paulo. Faz o passe para o Alexandro. E o pôr ali é jogado. O Alexandro tocou para o Dudu. A devolução foi ruim. Apareceu o Pará. Pôr pé na bola aí para a equipe rubro-negra. O Dudu dá combate. O Pará. Faz o passe ali para o Jorge. E aí ele recuou. Para o César que fez o lançamento. Foi o Everton ali que recuou aquela bola. Para o goleiro do Flamengo. Márcio Araújo. Boa jogada. O torcedor gostou. Bola vem no Gabriel. Shake. Márcio Araújo. Fecha a bola com o Marcelo. No momento em que vai soltando a voz. Vai cantando o torcedor do Flamengo aqui no Maracanã. Ela passou ali pelo Emerson Shake. Não tenta trabalhar o Palmeiras. Alione. Voltando lá para o zagueiro Leandro Almeida. Aí o Vitor Hugo. Fechando a bola com o João Paulo. Amaral. Matheus Salles. Vai tocando a bola sem problemas. O time do Palmeiras. Sem ser apertado ali pela equipe do Flamengo. E busca esse lançamento. Legação direta. Que não funcionou. Aí o César. Também busca o lançamento. Também busca ali uma ligação direta com o ataque. A bola fica com o Dudu já no ataque do Palmeiras. Dudu trabalha a jogada. Toca para o Zé Roberto. A devolução para o Dudu. Dividiu a bola. Espirrou o Alexandro. Por cobertura. Jogou para fora. Numa bola cheia de veneno do Alec. A troca de passes ali. A combinação do Zé Roberto com o Dudu. Uma bola meio que espirrada ali. Mas foi na direção do Alexandro. E olha como ele tenta colocar no cantinho direito. Seria um golaço do Alexandro. Seria um golaço. E a defesa do Flamengo conhece bem o Alexandro. Jogador referência. Jogador que está sempre se movimentando. Busca sempre. O gol está aí. E sempre procurando também estar bem colocado dentro da área. A maldade foi essa. Tentar colocar por cima no contrapé do César. Por pouco não conseguiu. O Alexandro tem vínculo com o Palmeiras até o fim do ano que vem. Mas pode deixar o time agora no final deste ano. E olha só o Zé Roberto meteu uma caneta no Pará. E o Marcelo chegou ali empurrando. Fazendo a falta com o Zé Roberto. Caneta do Zé Roberto para cima do Pará. Bonita jogada aí do... Do quarentão, Zé Roberto. Tomou um pisão, né? Do Marcelo, ó. Ficou sentindo ali, mas já está recuperado o Zé. Pega bem no torso, né? Do pé esquerdo. Já está tudo ok ali com o Zé Roberto. Vitor Hugo. Fechando com o João Paulo. João Paulo, o Edinho falou aqui do Alexandro, né? Mas tem o João Paulo também que conhece bem o Flamengo. Ex-lateral esquerdo do Flamengo. Saiu, inclusive, do Flamengo para ir para o Palmeiras. E aí vem o lançamento para ninguém. E olha, saíram dois gols. É, rapidinho na Vila Belmiro. Cleberson para o Atlético Paranaense. E o Geovânio para o Santos. Então está tudo igual, um a um, na Vila Belmiro. Um duelo direto aí para duas equipes que ainda podem conquistar um importante quinto lugar. Sempre lembrando que a quinta colocação dá uma vaga diretamente nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2016. Aqui a gente lembra, né? Que a Copa do Brasil vai contar com as equipes da Libertadores da América, né? Os quatro times brasileiros da Libertadores da América que vão entrar na Copa do Brasil nas oitavas de final. E mais o melhor colocado no Campeonato Brasileiro fora os quatro da Libertadores. Então por isso que a briga pelo quinto lugar é importante. Lógico que o Atlético, o Santos, o Sport e o próprio Cruzeiro, né? Brigam por essa vaga com o Internacional, que é o quinto colocado e depende só das suas próprias forças no jogo contra o Cruzeiro no Beira Rio. O Inter que ainda tenta conquistar o quarto lugar na luta ali com o São Paulo. Lá vem o lançamento para o Dudu. Posição legal, Dudu domina. Puxa a bola para o meio, a bola chega no Matheus Salles. Se livra da marcação, faz o passe para o Dudu. Dudu de primeira, mas aí tenta fazer a proteção. Foi empurrado para... Vamos trazer aí para você o banco de reservas do Flamengo. O técnico Jaime de Almeida, quando quiser mexer, tem as seguintes opções, ó. Daniel, Cesar Martins, Rafael Dumas, Thiago Santos, Luiz Antônio, Jonas, Canteiros, Almir, Marcelo Cirino, Kaique e o Douglas Baggio. São 11 jogadores aí no banco. E o banco do Palmeiras, hein? Já coloca aí para você, ó. Vinícius, Natan, Augusto, Kelvin, Julem, Daniel, Juninho, Jobson, Andrei Giroto e o Cristaldo. Saiu o lançamento do Vitor Hugo. Pará tocando para o Jajá. Já já se enrolou tudo ali, hein? E vem o Palmeiras com o Dudu. A deixadinha para o Zé Roberto. Faz o passe pelo meio. E fechando lá o Taylor. Mas o Jorge conseguiu tirar de lá. A bola sai aqui em lateral, favorecendo a equipe paulista. Alexandro. E falta nele. Falta do Jajá. Aí o garoto da base do Flamengo. Jogador de seleção de base, né, do Brasil. Ganhando ali as suas primeiras oportunidades na equipe do Flamengo. Acabou cometendo a falta ali nas proximidades da área. E o Zé Roberto já ajeitou. Aí a câmera colocada lá dentro do gol. Dá para ver ali o César posicionando a barreira. Orientações do Capitão Wallace. O atrotorizou o Zé Roberto. Levantou. Bola mais aberta. Tem o toque errado ali de cabeça do Leandro Almeida. Lançamento do Pará. E a escapada agora pode ser boa do Flamengo. Na velocidade do Everton. Acelerou. Levou pelo meio. Rolou para o Emerson. Na entrada da área. Devolveu para o Everton. Bateu prensado. Veio junto o João Paulo para bloquear a finalização. João Paulo cumprimentado ali pelo Fábio. A primeira oportunidade do Flamengo surgiu nesse contra-ataque. Que bela jogada, né? Everton, Emerson. E aparecendo muito bem o João Paulo ali que não desistiu, né? Da perseguição ali. De acompanhar a jogada do contra-ataque do Everton. Tem um escanteio que o Alan Patrick vai cobrar. O Arco já autorizou. Alan Patrick fez o levantamento. Tirou. O Alec gol no rebote. A bola vai para fora. Em tiro de meta. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Caixa Loterias. Vai rolar a Mega. Acredite. Aposte. Bate para frente lá o goleiro Fábio. O lugar hoje é do Pras. Aí a chegada do Alexandre. O Alexandre caiu ali. Botou a mão na bola. A falta é para o Flamengo. Você falou agora do goleiro do Palmeiras. Ele era o terceiro goleiro, né? Na verdade. O reserva do Pras sempre foi o Aranha. O Aranha não deve ficar. Não vai ter o contrato renovado. Já nem está mais jogando. Pelo Palmeiras. A oportunidade aí para o Fábio, portanto. Proteção. E a bola acaba saindo ali. E tive a impressão que o último toque foi de jogador do Palmeiras. Seria um escanteio aí, mas está marcado o tiro de meta. Vamos ver? Olha, tem um piquinho ali, né? Do jogador do Palmeiras por último. Por esse ângulo. Um escanteio, mas o rápido é o tiro de meta. E o Fábio vai cobrar. O goleiro de 25 anos, o Fábio. Interessante, não? Ele tem dupla nacionalidade. Vamos ver essa tentativa do Palmeiras. E chegar ali dentro da área com o Dudu. Se livrou da marcação. Tentou o cruzamento. É escanteio. Falando do goleiro do Palmeiras, o Fábio Simonek. Dupla nacionalidade, brasileiro e polonês. Quem está preocupado agora é o goleiro do Flamengo, o César. Porque vem bola para a área. Aí o César. Tem escanteio Palmeiras. Lá vem a bola para dentro da área. A bola veio baixa ali. O Pará tirou. Rebote com o Zé Roberto. Recua até o João Paulo. Saiu o lançamento. A bola para o Alione. Jorge. Ganhou ali o lance. No último toque, está mostrando o jogador do Palmeiras. Lateral rubro negro já cobrado. Jajá. Deixando aqui com o Marcelo. Pará. Lá vem o Emerson. Deixou para o Jajá. Apertou o Zé Roberto. Disposição ali do vovô garoto. Esse é garoto mesmo, né? Matheus Salles. 20 anos de idade. Fez o passo para o Zé Roberto. Escorou ali. Era para o Alexandro. Olha a vontade do Zé Roberto. Briga por baixo. Retoma a bola para o time do Palmeiras. E lá vai o Taylor. E lá vai o Taylor. Trouxe por dentro. Mandou para dentro da área para o Alexandro. Ele contra o Marcelo. Marcelo protegeu bem a tiro de meta. Estou falando do Zé Roberto. O Zé Roberto chegou até a cojetar, Edinho, depois do título da Copa do Brasil. Falou, nas férias eu vou pensar, de repente tem um encerro a carreira. Mas parece que passou rápido essa ideia do Zé Roberto. O Zé Roberto ainda tem muito o que mostrar. Tem libertadores pela frente ainda para o Palmeiras. Isso aí. Ainda mais aqui no nosso futebol. O futebol muito mais lento, né? E ele exatamente tem condições de jogar pelo profissional que ele é. Ainda pela forma física que ele consegue demonstrar dentro das quatro linhas. O grande profissional que é. Eu acho que tem condições, apesar da idade, tem condições ainda de estender essa carreira para o Mazumel. Ele tem contrato com o Palmeiras até o fim do ano que vem. 41 anos de idade o Zé Roberto. Aí vem Dudu. Colocou de calcanhar. A bola vai chegar no Alexandro. Dominou. Arriscou de longe. E a bola passa à direita. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Fiat Nova Linha Adventure Extreme. E vem o Flamengo com o Gabriel. O Gabriel caiu lá pelo lado esquerdo. Tentou o passe. Bloqueou ali o Taylor. Mas agora ele conseguiu o passe. O Gabriel para o Emerson Sheik. Vai para dentro da área. Bateu em cima do Leandro Almeida. O Sheik vai chegar ali apertando o Taylor. Vai reclamando aí o Sheik, mas é. Lateral para o Verdão. E o torcedor rubro-negro. Aí, ó. Soltando o grito. Bala do Amaral. Bala do Amaral. Bala do Amaral. Balão. Bala com o Flamengo. Com o Marcelo. Wallace. Toque do Marcelo Aújo lá na esquerda para o Jorge. Nesse momento o time do Palmeiras ali postado do campo de defesa. Flamengo tenta trabalhar. Tenta chegar com o Emerson Sheik. Tocou. Boa bola para o Gabriel. Com o espaço ele dominou. Driblou. Bateu. Demorou muito para finalizar. A marcação já fechou ali. Márcio Araújo. Alan Patrick. Em falta agora para o Flamengo. A falta em cima do Everton. E aí pode pintar um bom momento agora para a equipe carioca. Repetição do lance. O Everton. Atingido ali pelo Vitor Hugo. E o Flamengo que tem o Alan Patrick com uma das armas. Então bate bem. Cobra bem em faltas. Está preparado lá. Enquanto isso o Fábio vai organizando a barreira. Vai para a Cobra só o Alan Patrick. Câmera colocada dentro do gol. Mostrando para você aí mais ou menos a visão do goleiro. O ângulo ali da cobrança. Vai para a bola. O Alan Patrick jogou na barreira. Só para comparar. Já, já. Limpou. Vai arriscar de muito longe. A bola desviou. O Fábio chega na bola. Domina. E segura a bola por ali para o time do Palmeiras. Palmeiras campeão. Três vezes campeão na Copa do Brasil. Chega aí para o seu primeiro jogo após a conquista. Chegando bastante reformulado aí, né? Com só quatro titulares. Só tem aí o Vitor Hugo, o Zé Roberto, o Matheus Salles e o Dudu. São os únicos titulares que viajaram e estão em campo hoje, hein? Olha só o Marcelo que ele fez, hein? Quase que o Dudu tomou a bola. Moreno. Diga. Apesar do Celta dar uma fechada aqui, muitas nuvens sobre o Maracanã, teremos parada técnica para hidratar daqui a pouquinho. E a bola vem no Pará. E a falta nele. A gente vê vendo a falta aí em cima do Pará. Já passamos aí dos vinte e seis minutos. Geralmente essa parada acontece na metade ali, né? Lá para o vinte, vinte e dois minutos, vinte e três. Lá temos vinte e seis. Bola do Emerson. Se livra da marcação, faz o passe. O Gabriel abriu a jogada ali para o Jorge. O Jorge trouxe por dentro. E mandou a bola aqui para o Pará. Recebe o Everton. Marcado de cima pelo Amaral. Lá vem o cruzamento. Alain Patrick. Não conseguiu proteger a bola. Chance do contra-ataque agora do Palmeiras. Vem com o Dudu. O Dudu parte para cima. Passou o Zé Roberto. Dudu tocou. Perdeu o tempo, Palmeiras. Alione, Zé Roberto. Dudu para o Alione. Chega dentro da área. Vai para o cruzamento. César pegou. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Trabalha o Emerson. E tem gol no Beira Rio. Vitinho faz um para o Internacional. Zero para o Cruzeiro. É o Internacional ainda sonhando com uma vaga na Libertadores. Mas tem que ultrapassar o São Paulo. Como o São Paulo está empatando. O Internacional precisa de mais seis gols. Se o São Paulo empatar com o Goiás. O Inter precisa vencer por 7 a 0 o Cruzeiro. Para ultrapassar o São Paulo. Então vamos considerar aqui que o que o Inter precisa é vencer o seu jogo. E torcer por vitória do Goiás em cima do São Paulo. E nesse momento o árbitro ali faz a parada técnica para a hidratação dos jogadores. Não achava lá necessário, mas enfim. O árbitro optou por essa paralisação. Moreno, na verdade o quarto árbitro se consultou os dois clubes. Eles não fizeram questão de ter essa parada. Porém, a medição do quarto árbitro aqui no termômetro do relógio dele estava a 30.8. Aí, quando ficar acima de 28 graus, recomenda-se essa parada para hidratação. Vamos colocar aí na tela para você o placar da rodada nesse momento. Os jogos que estão em andamento. O Corinthians está empatando com a Bahia e 0 a 0. Gabriel fez e o Santos agora está vencendo. 2 a 1 para cima do Atlético Paranaense. Ponte Preta e Sport está 0 a 0. O Inter, como a gente informou agora há pouco, com o Vitinho, abriu o placar sobre o Cruzeiro. Atlético Mineiro e Chapecoense 0 a 0. O Atlético está perdendo a vice-liderança nesse momento porque o Grêmio está vencendo. Olha só, lá embaixo, lá. Joinville 0, Grêmio 1. O Grêmio está assumindo a vice-liderança. Os demais jogos 0 a 0. Figueirense, Fluminense, Coritiba e Vasco, Goiás e São Paulo. A gente tem ali times como o Vasco, o Goiás, o Figueirense. São times que só a vitória interessa. Para escapar do rebaixo-aminhão. Então, por isso está escapando o Havaí. Está aí a classificação de momento, né, dá no Brasileiro 2015 para você. E a parte de baixo aí como está ficando. Estão caindo Figueirense, Vasco e Goiás, juntamente com Joinville. Legal ali o torcedor, né, com a garotinha. Trazendo aqui para o Maracanã, num jogo que é mais tranquilo, né, para trazer as crianças. Nessa despedida de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão. Agora, claro que a gente gostaria de dizer isso em qualquer jogo, né. Esse seria o ideal, hein, gente. Qualquer jogo mais decisivo, da maior rivalidade, pode trazer crianças, pode trazer todo mundo, fica tudo ok. A gente sabe que não é bem assim, mas esse jogo é muito tranquilo, realmente. Apesar do Flamengo, dentro do jogo, apesar de ter vindo com uma postura, com uma escalação até bem ofensiva, não é isso que a gente está vendo dentro da partida. Ao contrário, está usando uma postura bem defensiva, tentando sair na velocidade. Também é um forte da equipe do Flamengo. Tanto é que o Emerson, o Sheik, está jogando mais centralizado hoje, até chamando a sua equipe para se adiantar um pouco mais. Mas a equipe do Flamengo não está se adiantando. Jogo mais concentrado, mais jogado no meio de campo. E o Palmeiras tomando um pouquinho mais, jogando um pouquinho mais para frente, tentando realmente fazer os gols. Olha a tentativa do Flamengo, chegando bem dentro do Flamengo. Deixou para o Dudu, Dudu de primeira para o Zé Roberto, também tentou de primeira o Zé Roberto, Marcelo afastou. Alexandro, que é isso, Alexandro, que toque de calcanhar, Dudu! Bateu fraco e o César pegou. Palmeiras está jogando soltinho, leve, né? É, Edinho, se dá direito a fazer lances bonitos. Olha só a bobeira agora do Flamengo. A gente revia ali aquele toque bonito, né, de calcanhar do Alexandro. Saiu jogando mal o Flamengo, errando o passe. E o Alexandro tentou surpreender ali o César, mas bateu mal na bola. Soltinho, dever cumprido, ganhando a Copa do Brasil no meio de semana. A pressão era muito grande em cima dos jogadores, mas diante dessa vitória contra a equipe do Santos, ganhando a Copa do Brasil, dá um pouquinho mais de crescimento, muita tranquilidade. A gente viu também a jogada do Alexandro, que não é muito de fazer essa jogada de calcanhar, de efeito. A gente viu aí o Dudu, realmente impedimento e o assistente bobeu. Ganhou o lance ali o Amaral. Alexandro tenta chegar, o Wallace escorou de cabeça, a bola ficou com o Márcio Araújo. Saiu o lançamento, buscando o Emerson Sheik. No momento que o torcedor do Palmeiras canta aqui, é campeão aqui no Maracanã. Palmeiras comemorando o título da Copa do Brasil. E se garantiu também na Libertadores do ano que vem. Palmeiras, que é o contrário do Flamengo, chegou nos finais desse ano. Viz campeão paulito. É, chegou o vice-campeonato do Paulistão, o Palmeiras. A bola tocada para o Zé Roberto, para o Taylor, quando cruzou, foi travado pelo Marcelo. O de primeiro, o Alexandro mandou para a área, desviou de cabeça o Pará, escanteio para o Palmeiras. Chegando lá para a cobrança, o Zé Roberto. O Brasileirão na sua última rodada, nesse dia 6 de dezembro. A última rodada do Brasileirão 2015. E batendo a bola o Zé Roberto. Levantou, a bola veio baixa. Tirou de lá o Jajá. E a bola outra vez, o Palmeiras vai recomeçar. Vai avançando ali pelo meio, o Taylor. Igual assim. A bola dividida lateral para o Flamengo. Só no Premier você está acompanhando aqui todos os jogos dessa rodada final do Brasileirão. E vem aí os estaduais 2016, hein? E quem é assinante, pode ver as partidas exclusivas também pelo Premier Play no computador, smartphone e tablet. A bola vem para o goleiro, o César. Aí o Jorge. Márcio Araújo. Limpou bem o lance, o Jorge. O jogador que conquistou a posição de titular no time do Flamengo. Descendo em 2015. Inclusive o Flamengo trouxe o Armeiro. E o Armeiro acabou tendo lesão. Enfim, o Flamengo descobriu que tinha lateral esquerdo da base, né? Para ser utilizado. Nem seria preciso a contratação do Armeiro. Que inclusive vai embora ao final do ano. O jogo que foi paralisado é porque tem jogador sentido, é o Sheik, né? Olha aí. Está sentindo o Emerson. Fred justo. Não, é o Emerson sim. Vai ver se chegou a pedir para sair. Os médicos vão avaliar agora para saber a real condição do Sheik. Já sentindo que não tinha condições de jogo, né, o Emerson. Gana gol de Thiago Ribeiro para o Atlético Mineiro. O Atlético faz 1 a 0 sobre a Chapecoense. Nesse momento o Galo volta a ser o vice-líder. Na luta ali contra o Grêmio. O Grêmio está vencendo. Acaba o estar passando do Atlético. Mas o Atlético depende só das próprias forças. Se vencer o Atlético garante o segundo lugar. E a boa premiação, né? Poupuda premiação de R$ 6.300.000. R$ 2.000.000 a mais do que o terceiro colocado. Você viu agora há pouco a imagem do Emerson. Já no banco de reservas ali. Certamente daqui a pouquinho já vai estar com gelo na panturrilha. Bola chega aqui na direita para o Everton. Legou no contrapéu para Zé Roberto. Boto de primeira para o Dudu. Dudu de calcanhar. Devolveu para o João Paulo. João Paulo também de calcanhar para o Dudu. Zé Roberto. Bola chega no Matheus Salles. Tocou para o Taylor. Deixou a bola curtinha com o Alexandro. Vai tentar ali o João Paulo. A bola chega no Taylor. Dividindo, brigando ali com o Jorge. Jorge faz a proteção e ganha o lateral. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Drama. Seja sócio torcedor. Ajude seu time e economize. É esse balão. A bola vai chegando no Pará. Pará tocou. 40 minutos do primeiro tempo. Dudu. Ela vai ficando aí com o Leandro Almeida. Veio buscar o Zé Roberto. Tocou para o Alione. O Alione arriscou. Pegou mal. Mandou pela linha de fundo. E é só tiro de merda. O Sport TV também está no Instagram. Conteúdo exclusivo de bastidores, notícias e muito mais. Siga o nosso perfil. Arroba Sport TV no Instagram. Vai trabalhando, vai descendo mais uma descida aí o Flamengo. Segue o 0 a 0. Por enquanto, nada de gol aqui no Maracanã. Mas é só o primeiro tempo. Vamos chegando aí aos 41 minutos. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Vivo, seu filho merece um plano 4G. Teve substituição, hein? Substituição da bola. A bola descalibrada ali. E ela foi substituída. E a maioria da curiosidade também. Porque no campeonato normal, né? A gente está vendo que o último partido. Um pouco no clima de descontração. Os jogadores não se empenhando tanto, né? A gente vê que as reservas, nesse momento, estariam aquecendo atrás do gol. A gente viu agora o Acaíque substituindo o Sheik. E entrou frio na partida ainda. Tanto é que ele está usando em alguns momentos que a bola está parada para ele tentar alongar dentro do campo, aquecer. Para que também não tenha uma contusão. A gente vê que as duas equipes, os dois reservas, né? Dois bancos de reservas sentadinhos sem aquecer. Inclusive, o Flamengo teve que fazer a alteração. É o Kaique. Foi isso que eu falei. Ele está aquecendo dentro do campo. Está alongando para que não tenha nenhum tipo de problema. Ele saiu do banco diretamente para dentro do campo. É isso aí. O Kaique ali está buscando o seu aquecimento. Boa bola rolando. Boa observação aí do Edinho. Wallace. Um ritmo lento. Vai trabalhando o Flamengo. Alan Patrick. E um ritmo lento, Moreno. Você vê que os jogadores até, como o Zé Roberto, de 40 anos, conseguem jogar ainda no nosso futebol nesse ritmo, com tantos espaços aparecendo. E ele tem razão de continuar ainda, prolongar a sua carreira por mais um ano. A bola que chega no Jajá, trabalhando com o Alan Patrick, Márcio Araújo, Jorge, rasteirinha essa bola para dentro da área, mas já não valia. Estava sendo marcado o impedimento do Kaique. Era como havia, realmente, o impedimento ali do Kaique. A gente vê também que ele alonga a perna. Nem conseguiu alongar muito. Preocupado até do aquecimento dele, que não existiu. Então, ele foi precavido nesse momento, não ter alongado, não ter aberto a perna para não riscar uma contusão. Realmente, ele estava impedimento. Moreno, mais quatro. E aqui só um detalhe, viu? A bola de bola, lá vem o Flamengo, o toque do Gabriel para o meio, dominou e o Emerton chutou em cima da marcação, chutou em cima do Taylor. O Flamengo cobrado. Jorge. O Flamengo para o outro lado aqui. Recebeu ali a pressão do Alexandre. Quase que recuperou para o Palmeiras. Alan Patrick tem falta. Alta em cima do Everton. Everton, está caindo, está sentindo aí o Everton. Complete, Fred, justo. Só para falar que vocês disseram que, certamente, o Sheik ia colocar gelo, né? Vocês devem se machucar nas peladas, sabem das coisas. Já está com gelo aqui no... E a repetição ainda, olha, tomou a ajoelhada, isso dói demais. Olha o Kaique alongando, olha o Kaique fazendo trabalho de aquecimento dentro do campo. Dentro do campo. Ele estava sentado no banco, foi surpreendido ali pela lesão do Emerson, né? Os jogadores não estavam aquecendo. Está aí o Emerson já com a bolsa de gelo. O primeiro tratamento... Feito, né? Para... Para já esfriar o local, para já fazer a famosa vasoconstrição, né? Depois que tira o gelo ali, vai aumentar a passagem de sangue ali, né? O organismo bombeia mais sangue ali para... E isso já é um anti-inflamatório natural, né? Natural, é importantíssimo esse jogador profissional. Já iniciar rapidamente, passar o primeiro... As primeiras 24 horas colocando muito gelo. E realmente isso é o tratamento mais importante numa contusão. Esse tratamento aí, que inicialmente parece bobo, gelo. Lógico que meio desconfortável. Mas é muito importante. Amancando bastante ali o... O Gabriel, né? Depois de... Sofrer essa falta aí que vai ser cobrada pelo Flamengo. Lá vem o lançamento do Alan Patrick. O toque de cabeça já vai... Já estava paralisando o árbitro, pegando uma falta ali. Desse ataque do Flamengo. Ficou sentindo aí o Leandro Almeida. Moreno. Diga. Eram 4 minutos de acréscimo. Mas por conta dessa última falta, o jogo ficou paralisado. O árbitro deu mais um. Deu mais um, né? Então, 5 minutos ao todo a gente já colocou ali no placar. Lembrando que esse tempo é, inclusive, com a paralisação, né? De 2 minutos. E cerca de 2 minutos ali para hidratação, né? Que nós tivemos e o árbitro está dando o acréscimo aí. Compensando aquela paralisação e as paradas normais aí de jogo. Terminou no Mineirão o primeiro tempo. O Atlético Mineiro vai vencendo a equipe da Chapecoense por 1 a 0. Santos, 2 a 1 sobre o Atlético Paranaense. Também já no intervalo na Vila Belmiro. Ponte Esporte também 0 a 0. Também já no intervalo. Tinho de olho aí nos jogos para você. Lá vem o levantamento. João Paulo mandou para a área. Alexandro! César fez a defesa. Alexandro já não vale. Marcado o impedimento. E veja que realmente havia, né? Quando parte ali o lançamento, o Alexandro cabeceia já com a jogada empugnada. Está valendo lá no campo de defesa a equipe do Flamengo. Lembrando que dia 12 de dezembro, uma das lutas mais esperadas do ano acontece em Las Vegas. O campeão José Aldo encara o irlandês McGregor. Na disputa do Cinturão Peso Pena, na mesma noite, Chris Weidman defende o seu título contra o Luck Rockhold. Assine já o combate. Já, já. É, parece o Alione toca a bola. Ela saiu rente a linha lá. A bandeirinha de escanteio ali, mas saiu pela lateral. Domino já, já. Faz a inversão. Manda a bola lá para o lado esquerdo. Caiu o Gabriel. Fez o lançamento para dentro na área. Bola muito forte para o Jorge, que ia entrando ali de surpresa. Para a reposição, o goleiro Fábio. Ganhou a jogada no primeiro momento ali o Alexandro. Depois o Marcelo. Colocou de cabeça e é lateral para o Palmeiras. Molhadinha ali, procurou o outro ato, mas ainda tem mais um minutinho. Vamos até os 50. A cara de zé na zé na aqui no Maracanã. Encerramento é da temporada para Flamengo e Palmeiras. E o Palmeiras chega como campeão da Copa do Brasil. Torcedor do Flamengo mais frustrado, né? Por um ano sem títulos e sem grandes brigas, especialmente. O Flamengo não chegou a decisões. E pouco brigou por G4, né? De fato. E ainda foi eliminado em duas competições pelo maior rival, né? O Vasco. Ainda tem isso. A goberta, a bola acabou saindo dali. Tem mais um jogo no intervalo, hein? O jogo de São Paulo e Goiás e São Paulo. Está no intervalo. E assim como o jogo aqui entre Flamengo e Palmeiras. O ato encerra o primeiro tempo. Sem gols. Zero Flamengo. Zero Palmeiras. Autoriza o Wagner. Reuhei. E agora está em jogo. Segundo tempo. No último jogo das duas equipes. No Brasileirão 2015. Flamengo e Palmeiras. Que estão empatando 0 a 0. Já consegue a poste de bola. O último do Palmeiras tem o lateral. Não foi bem o Jajá no primeiro tempo, Edinho? Luiz Antônio está entrando no seu lugar. O Jajá é um jogador de muita qualidade. Eu acredito que no próximo ano vai ser muito útil ao time titular do Flamengo. Mas nessa partida não foi bem. Um pouco fora de ritmo. Um jogador que precisa de ritmo de jogo. Mas na posição que ele atua. Que é como segundo volante ali. Um canhotinho que vira muito bem a jogada. Tem um excelente chute de média. Luma distância. Mas eu acho que no próximo ano ele vai ser muito útil aqui para o Flamengo. Mas nesse jogo ele não foi bem. O Jaime de Almeida viu muito bem. Substituído pelo Luiz Antônio. Uma coxa para conversar. Aí o Alexandre Wallace. Uma advertência. E segue o jogo. Bolinha na tela. O Atlético Mineiro marca com Leonardo Silva Olha só essa bola apertada ali Mas o Marcelo ainda conseguiu tirar Então o Atlético O Atlético Mineiro aumenta a vantagem Faz 2 a 0 sobre a Chapecoense E o Flamengo vem pro ataque Vem com Everton Tantou o passe Ela fica tranquila lá com o Fábio A gente vai atualizando os placares aí pra você Na tela O Atlético Mineiro vai 0 a 0 Santos 2 a 1 no Atlético Paranaense Ponte Preto Esporte 0 a 0 Vamos ver esse ataque da equipe do Palmeiras Chegando aqui pelo lado com o Dudu Dando ali as suas pedaladas Cruzamento rasteirinho Escanteio Uma vez a jogada do Dudu E o Márcio Araújo é quem consegue esticar a perna ali pra cortar Vai pra bola Dudu Faz o levantamento Toque de cabeça Tira Numa bola perigosa ali o Pará Pará tava Olha o próximo a trave No lado esquerdo E olha só né Nessa cabeçada do Leandro Almeida Não sei se daria pro César chegar naquela bola ali O Pará Mateu nela ó Mandando pra longe Aí Luiz Antônio Lançamento do Jorge Desviou o Taylor E tá sendo marcado impedimento do Zé Roberto Só no Premier você acompanha todos os jogos dessa rodada final do Brasileirão E fique ligado hein Vem aí os estaduais 2016 E quem é assinante pode ver as partidas exclusivas também pelo Premier Play no computador, smartphone ou tablet Se prepara aí pra mais uma cobertura do Premier Futebol Clube em 2016 hein De novo bola murcha hein Bola descalibrada ali Os jogadores perceberam E pediram substituição da bola Aconteceu isso no primeiro tempo Será que é a mesma bola? Continua ali como uma das Das bolas aí pro jogo O Alassie Jorge Tem Luiz Antônio Deixa a bola lá na direita pro Pará Luiz Antônio de novo Bola assim O querido Márcio Araújo Alan Patrick Cortou esse passo pelo meio O torcedor não gostou A recuperação é do Palmeiras E olha aí a bolinha na tela O torcedor do Flamengo aqui tá fazendo barulho no Maracanã Marcão faz pro Figueirense 1 a 0 sobre o Fluminense Lembrando né Se o O Figueirense vencer Não adianta uma vitória do Vasco O Vasco Tem que torcer por pelo menos Um empate do Figueirense Diante do Fluminense Olha aí o cruzamento Tem o toque de cabeça E a gente coloca A classificação aí na parte de baixo da tabela Mostrar o Figueirense E com a vitória Se livra né Do rebaixamento E vai tirando aí as esperanças né Do Vasco escapar Evidentemente que na rivalidade Existe O torcedor do Flamengo aqui no Maracanã Tá fazendo A notícia chegou E o torcedor tá Vibrando aqui no Maracanã Aí o Márcio Araújo Olha o toque lá na direita O Flamengo busca o ataque Para tentar chegar lá na área do Palmeiras Tá 0 a 0 Tem rebote Ajeitou Allan Patrick Gabriel Puxa a bola mais ali pelo meio A bola vem no Everton Chega fazendo o toque Mais à frente ali O Luiz Antônio Brigou O Gabriel Foi desarmado O Flamengo tem o lateral Torcedor O Flamengo lá fazendo festa E com uma faixa lá Não deu pra eu ler A inscrição ali Tinha Cruz de Malta ali naquela Naquela faixa lá Olha só o lançamento Era uma faixa de provocação né O Vasco tava escrito ali Tri-rebaixado Se referindo ao terceiro rebaixamento né Do Vasco Olha só E os anos né Do rebaixamento 2008, 2013, 2015 Torcedor do Flamengo Mandando aí provocação Pra torcida do Vasco O Vasco nesse momento Tá sendo rebaixado Com o resultado do Figueirense O Vasco também não tá fazendo a sua parte Porque o Vasco tem que vencer o Coritiba né Pra ter esperanças A 0 a 0 com o Coritiba Lá no Couto Pereira Aí o 100 a 0 Bola-se Ele mais se livrou da bola Do que qualquer outra coisa né O Dudu vinha chegando ali Pra dividir O Wallace Mandou pela linha lateral Olha só o Wallace E a presença perigosa ali Do Dudu Já pegou ali a irregularidade Uma falta ali pro Flamengo A falta foi cobrada O Flamengo sai pro jogo Gabriel O Wallace O Wallace O Wallace O Wallace Vai marcar a falta ali Mas ali ele apontou E marcou sim a falta A falta foi cobrada Vem o Pará Vamos aí pra 9 minutos É o segundo tempo Tá 0 a 0 Pará Tentando se livrar ali da marcação Tentando se livrar ali da marcação Mataral cobrado pelo Pará O toque pelo meio O Alan Patrick Vem o chute de longe do Everton Chute rasteirinho Mas muito fraquinho Tranquilo aí pro goleiro do Palmeiras O Fábio Repetição do chute O Fábio deu um chutão lá pro campo de ataque E a bola já volta a ser o Flamengo Gabriel Tenta se desvencilhar da marcação do Taylor Lá vai o Gabriel Fez o corte no Taylor Tocou pra dentro da área Jorge Levantou pra área O rebote ali Zé Roberto Tocando pro Alione Alione prendeu Se enrolou Mas conseguiu ainda sair bem na jogada E fez o lançamento Botou pra correr aqui o Alexandro De primeiro o Alexandro jogou pra dentro da área Agora tranquila pro César Vai cantando o torcedor do Flamengo Na cara de 0 a 0 O torcedor ficou mais feliz aqui o torcedor rubro-negro Na medida que chegou a notícia do gol do Figueirense Em cima do Fluminense Resultado que vai rebaixando o Vasco Mas chega ali pro trabalho do Marcelo Ujo Limpou a jogada Faz o passe E o Gabriel deixou a bola passar ali Mas não funcionou Parecia que ele Deixou pro companheiro Mas não tinha ninguém por ali Agora tem foto no Dudu Muda o Palmeiras Vai entrar o Camisa 29 O Kelvin Atacante Saindo o 20 Alione Aí a galera do Flamengo Vai vibrando Falei aqui né Existe evidentemente uma grande rivalidade entre os clubes O torcedor comemorou aí o fato do gol do Figueirense Mas sempre ressaltando que o Vasco não tá fazendo a sua parte nessa última rodada Porque o Vasco precisa vencer pra ter alguma chance de escapar Mas o Vasco está empatando E ainda esse resultado não está ajudando Vai o Kelvin Primeira mexida do técnico Marcelo Oliveira no jogo No olhar do Alione A bolinha na tela indica gol do Grêmio Bobô Faz o segundo do Grêmio O Grêmio 2 a 0 Sobre o Joinville Sobre o já rebaixado Lanterninha Joinville O Grêmio tá fazendo a sua parte Mas o resultado que interessa ao Grêmio Paralelo É o Atlético Mineiro com a Chapecoense O Grêmio precisava de um tropeço do Galo Mas o Galo No Mineirão tá fazendo 2 a 0 na Chapecoense Atlético Mineiro vice-líder Grêmio em terceiro Uma briga aí que vale 2 milhões de reais É a diferença de premiação pro segundo Entre segundo e terceiro lugares Lá vem cruzamento pra área Reclamação ali de pênalti O Wagner Hillway Falou que não mandou de nada Mandou seguir Então a gente revê esse lance pra você Kelvin Desalhou o drible Mas depois tocou mal a bola Surpreendeu O Matheus Salles Tem outra bolinha na tela Gabriel faz pro Santos O Santos amplia Faz 3 a 1 Sobre o Atlético Paranaense Lá na Vila Belmiro Aí o Gabriel Reclamou de falta O torcedor do Flamengo Ficou na bronca ali de novo Vamos ver o contra-ataque do Flamengo A velocidade do Dudu Foi sozinho E acabou empurrando Fazendo a falta Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Caixa Loterias Vai rolar a Mega Acredite Aposte E aí o bonito drible Do Gabriel E reclamou de falta Ali o lance Outra bolinha Olha os gols saindo O Havaí Abra o placar Faz 1 a 0 Sobre o Corinthians Olha aí a tentativa do Gabriel Tentou o drible Fica no chão Agora recuperada pelo Palmeiras É outro resultado Que não interessa ao Vasco O Havaí está vencendo agora o Corinthians O Corinthians Com a derrota Deixa de estabelecer Um novo recorde De pontuação Basta um empate Para o Corinthians Estabelecer o recorde De maior pontuação Da era dos pontos corridos Desde que o brasileiro Passou a ter 20 clubes Hein Gabriel Arrisca o chute De fora Teve desvio Mas não saiu Ali da Da defesa do Fábio Essa bola Que desvia É muito difícil Quem está revendo Esse lance aí Que a galera Reclamou de pênaltos Teve um puxão ali Teve um puxão A gente viu aí claramente Que teve um puxão Do Victor Lugo Em cima do Kaique Mas também ali Nesse momento O próprio assistente Deveria ter ajudado o árbitro Que estava encoberto A gente viu ali Na cena ali Na repetição Que o árbitro Chegando Tinha dois jogadores Mas a frente dele Ele não viu A jogada Na totalidade E o assistente Não ajudou E teve outra bolinha Diego Souza Marca para o Sport O Sport está ainda ali Na luta Vamos ver esse cruzamento A bola Chega ali tranquila Para o César O Sport Que ela sonhava Com o quinto lugar Abrindo o placar Sobre a ponte E a gente vai Colocando na tela Atualizando Os placares de momento Nessa rodada final Do Brasileirão 2015 A bola rente A linha lateral Tocando a bola Para o Pará O Pará tentou Devolver E aí não deu certo Marcio Araújo Faz a proteção Recua a bola Para o César E o César Manda a bola Pela linha de lado Torcedor rubro negro Está festejando O placar aqui Está 0 a 0 Investida do Taylor Faz o lançamento João Paulo Mandou para dentro Da área Gabriel Desviou de cabeça Ali ajudando a defesa Mas cedeu o escanteio Para o Palmeiras Vai o Dudu Para a cobrança Já está autorizado Perna direita na bola Fez o levantamento César Saiu Não achou nada César Mas está marcada a falta Em cima do goleiro do Flamengo Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Fiat Fiat De momento E estão sendo rebaixados Figueirense Vasco e Goiás Vai aí que abriu o placar Sobre o Corinthians Vai ultrapassando Inclusive o Coritiba Na classificação Vai mexer o Palmeiras Aqui Moreno Saindo o Alexandro E entrando Camisa 9 Cristaldo Cristaldo Que antes da bola rolar Para o segundo tempo A gente mostrou a imagem Ele tirando foto Com torcedores Aqui no Maracanã Está em campo então O Cristaldo E as bolinhas vão pipocando Mais dois gols na rodada Vitinho faz o segundo gol do Inter E o terceiro gol do Atlético Mineiro Também Com o Patrick Aldelo conseguindo vencer E conseguindo o seu objetivo Nessa última rodada Bola na entrada da área Conseguiu tirar Vai conquistando o vice-campeão O Grêmio em terceiro lugar E o Inter está fazendo a sua parte Mas não consegue entrar no G4 Porque o São Paulo está empatando O São Paulo tem um saldo muito melhor Do que o Internacional O Inter precisaria de 7 a 0 Está 2 a 0 Olha o Taylor Mandou para o meio da área Ficou no chão Ficou reclamando ali O Kelvin Não vai ver nada no lance Já sai para o jogo A equipe do Flamengo Vem com o Luiz Antônio Vem com o Luiz Antônio Luiz Antônio que veio para esse segundo tempo O Castelinho não chegou para o Flamengo Não chegou para ninguém do Palmeiras Alan Patrick E aí tem falta em cima do Gabriel Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Quilômetros de vantagens Ipiranga Troque por passagens aéreas Você sabia que sócio torcedor Tem desconto em centenas de produtos E serviços o ano inteiro Acesse www.futebolmelhor.com.br E descubra Movimento por um futebol melhor Melhor para o seu time Melhor para o seu bolso Tentou o toque de calcanhar ali Não deu certo Mandando mal Ali o Kaique Vem Palmeiras Cristaldo para trás Domina Dudu Chegou dentro da área Tocou para o Cristaldo Já subia a bandeira aqui Marcando impedimento O Apo está dando vantagem ali A bola fica com o Flamengo Lançamento do Wallace De cabeça Vitor Hugo Zé Roberto Jogada pelo meio Cristaldo devolveu Zé Roberto Tocou Mas aí o Cristaldo estava no chão ali A bola do João Paulo Ele bate bem Arriscou o chute Bate bem Mas nem sempre Aí Jorge Gabriel Alan Patrick Vai trabalhar no campo de ataque O Flamengo Bola do Kaique ali Para o Luiz Antônio Disparou lá pela direita O Pará O Luiz Antônio viu Tocou para o Pará Vem cruzamento Ele driblou Perna esquerda Rolou Vem o chute de primeira A bola sobrou Está viva na área O Apo está parando Chega por ali Chega por ali Depois ele pega a bola Com as mãos O Apo não estava marcando nada No lance Foi alguma coisa Foi pênalti no Alan Patrick Edinho ou não? No segundo momento O jogador conseguiu tocar na bola Mesmo sendo por trás Mas no primeiro momento Desequilibrou O Alan Patrick Que tomou a frente E foi desequilibrado Pelo jogador Do Palmeiras Para mim Teve um toque Dentro da área Agora faltou só A interpretação Do Apo Ter marcado o pênalti Ativa ali pelo meio Já recupera o Flamengo E vem com o Wallace Bola tocada Para o Alan Patrick Dentro do drible Rolou Vem o chute do Kaique De primeira O chute não saiu forte E o Cesar Caiu ali Para fazer O Cesar não O Fábio Caiu para fazer a defesa De novo o lance E a defesa fácil Ali do Fábio O chute que foi Do Everton Buscando o cantinho Esqueiro E o Fábio Defendeu Sem muitos problemas Essa foi a 15ª finalização Do jogo 10 Do Flamengo E 5 Do Palmeiras Taylor Está na meia lua Ali Mas O Gabriel Tomou a frente E depois Poderia até ter marcado Uma falta O árbitro Mas ele marcou O tiro de meta A cobrança O goleiro Do Flamengo Cesar Quando vamos Já já Completar 25 minutos O Sport TV Também está No Instagram Conteúdo exclusivo De bastidores Notícias E muito mais E muito mais Siga o perfil Do canal Campeão No Instagram Arroba Sport TV Alan Patrick Conta na habilidade Tentou o drible Lateral para a equipe Do Palmeiras Do atual campeão Na Copa do Brasil O Palmeiras Vai jogar Libertadores da América No ano que vem Juntamente com os 4 primeiros Colocados no Brasileirão Os 5 times Da Libertadores da América Campeão Corinthians O vice-campeão Atlético O terceiro colocado O Grêmio E até E até agora O quarto colocado São Paulo Isso pode mudar Se O Goiás Fizer um gol No São Paulo A 0 a 0 o jogo Se o Goiás Derrotar o São Paulo Entra o Internacional No G4 O Inter Que está fazendo 2 a 0 no Cruzeiro É a jogada do Kelvin Uma cescada ali pelo meio Consegue o passe Pro Zé Roberto Bateu pro gol E fez a defesa Do César Bola difícil Insiste o Palmeiras Cruzamento Desvio Do Dudu Do 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 Palmeiras Dudu Camisa 7 O pequenino Dudu Faz de cabeça Aqui no Maracanã No cruzamento Ele está à frente Do Marcelo Cruzamento Do João Paulo Dudu Toca de cabeça Ela vai aqui No cantinho esquerdo Do gol do César E o Palmeiras Abre o placar Faz 1 a 0 Sobre o Flamengo Uma bonita jogada A primeira jogada Foi do Zé Roberto Que chutou E o César fez Uma grande defesa Colocando a bola Pra lateral E o jogador Recuperou E esse cruzamento Rápido É sempre muito difícil Pra Pra defesa E pro goleiro Também Dudu Antecipou O zagueiro Marcelo Cabeceou muito bem No segundo No segundo pau No contrapé Do Valerio Celo Fazendo o primeiro gol Da equipe do Palmeiras E o Flamengo Depois do gol Vai mexer Isso aí Terceira e última substituição Entrando com a 7 Marcelo Cirino E saindo O Gabriel Não saiu só gol Aqui no Maracanã Não Tem mais gol Na rodada Vitor Bueno Faz pro Santos Tá goleando O Atlético Paranaense 4x1 Santos Lá vem o lançamento A bola pra dentro Da área Chega na disputa Ali Vem o chute É forte Marcelo Cirino Primeiro lance dele Soltou a bomba O Cirino E o Fábio Fez a defesa Aí o lance De novo pra você Palmeiras Que tá vencendo Tá indo Pra nona colocação Lembrando Quem é que O Atlético Paranaense E a Ponte Preta Estão perdendo Então o Palmeiras Aí com essa vitória Importante O Palmeiras Se bem que o empate Já colocava Nos critérios De desempate O Palmeiras Na nona colocação Tá vencendo Tá indo a 53 pontos A gente tá colocando A classificação Aí pra você São mais 200 mil No bolso Porque muda ali 200 mil Em premiação Com as duas posições Com as duas posições Que o Palmeiras Tá ganhando Nesse momento Moreno Moreno Pra que ele fique Jogador importante O campeão da classificação Abre a jogada Lá pro Marcelo Cirino Tabelou Tabelou com o Pará Cirino Limpou o lance Fez o cruzamento Tava preparando a finalização Lá o Kaique Veio o toque Gol O do Flamengo Pará Camisa 21 E também de cabeça Assim como foi o gol Do baixinho Dudu Também não se espera muito Um gol de cabeça no Pará Ele foi pra área Esperou um vacilo Na saída do Fábio Tocou de cabeça Empata o jogo No Maracanã Gols improváveis De cabeça Dudu pro Palmeiras Pará pro Flamengo Tudo igual Um a um Tudo igual Agora foi uma bobeira A gente tá vendo aí Bobeira do Fábio Ele não A bola foi muito alta Não era difícil De ele ter uma leitura correta E chegar lá E pular tranquilamente Pegar a bola com as mãos Mas perdeu tempo Somente esbarrando O seu defensor E Pará foi mais inteligente Mais esperto E conseguiu fazer Cabecear antes dele Fazendo um a um O jogo tá interessante É bem disputado No meio de campo Um a um Acho que é o melhor resultado Moreno Trinta e dois minutos Do segundo tempo Aí o Pará Começa aí com o Marcelo Wallace Alain Patrick Márcio Araújo Devolvendo pro Alain E a bola chega no Jorge Se atrapalhou ali o Jorge Mas ele próprio brigou E recuperou Caique pra Alain Patrick O juizão ali sai do lance Sai o lançamento Buscando lá o Cirino O João Paulo tava bem posicionado ali Conseguiu o corte Quando o Kelvin tocou mal a bola É lateral pro Flamengo Mas chega rapidinho Pra cobrança ou parar O Flamengo se anima Com um gol de empate Ele tenta buscar o ataque Tenta a virada Tenta terminar Vencendo o ano Um ano meio frustrante Aí pro Flamengo Ele ainda tenta terminar Com uma vitória Diante do seu torcedor Aqui no Maracanã E quem sabe Embossar uma graninha a mais Com a classificação Aí né Ganhando posições Se vencer No mínimo Passa o Palmeiras Olha a bolinha Que pinta na tela Geovânio Faz o quinto gol Do Santos De virada 5 a 1 Sobre o Atlético Paranaense Olha o chute Que vem de longe Premier Futebol Clube O menor time é o seu Rexona com Motion Sense Nada te protege melhor Quando você se movimenta Hoje é dia 6 de dezembro Exatamente Nesse dia Só que em 2009 O Flamengo conquistava O hexacampeonato Aqui no Maracanã Vitória de 2 a 1 Sobre o Grêmio Seis anos depois Um pouquinho diferente No sentimento do Flamengo No jogo de hoje Outra bolinha na tela Olha só o gol É do Corinthians Wagner Love Empata o jogo Um Corinthians Um Havaí Esse resultado Faz com que o Corinthians Consiga estabelecer o recorde Porque o Corinthians Está indo a 81 pontos Maior pontuação Da era dos pontos corridos No Campeonato Brasileiro Com 20 clubes Começou a ser disputado Com 20 clubes Em pontos corridos Em 2006 O Corinthians Está ganhando o recorde Do Cruzeiro Do ano passado Olha a classificação Para você Boa jogada do Jorge Escapou na marcação Foi para dentro Da área Dividiu Olha o Tauolas Ele brigando Agora o Márcio Araújo O atro marcou Falta do jogador Palmeirense Lançamento do Everton Tirou de lá o Amaral Sentindo lá o jogador Do Palmeiras O árbitro então Paralisa Dia 12 de dezembro Uma das lutas Mais esperadas do ano Acontece em Las Vegas O campeão José Aldo Encaro o irlandês McLeod Na disputa do cinturão Peso Pena E na mesma noite Chris Weidman Defende o seu título Contra o Luke Rockhold Combate hein Assine já 12 de dezembro É semana que vem Você viu lá o Jaime de Almeida Está vendo aí o Marcelo Oliveira De novo aí o Jaime E amanhã tem eleições No Flamengo Eleições presidenciais No Flamengo Cada candidato Tem o seu Seu técnico Já está Acertado Encaminhado Apalavrado Enfim Eduardo Bandeira de Melo Da situação Valinho Vasconcelos E o Cacau Cota Buscam a presidência Do Flamengo As eleições Amanhã É a bola Que vem no Pará Acabou perdendo o Luiz Antônio Fica com o lateral Palmeiras Moreno Você falou das eleições Do Flamengo Que ocorrem amanhã Durante o debate Entre os candidatos No lopesport.com Durante a semana Os três falaram bem Do Muricy Ramalho Há quem diga até Que já tem um acordo Verbal Só aguardando mesmo O resultado final Das eleições Amém Problemas aí com o Jorge Sentado ali no campo Vai ver o que está acontecendo Com ele Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Brama Seja sócio Torcedor Ajude seu time E economize Eu estiver vendo aí Os gols do jogo Está aí o Dudu Fazendo de cabeça Comemorando Só que depois Um outro baixinho Só que do Flamengo Também marcou de cabeça O Pará 1x1 São dois times Edinho Dois times aí Que deixam impressões Completamente diferentes Sobre o que fizeram em 2015 Diferente Mas em função Da equipe Do Palmeiras De ter vencido Na Copa do Brasil Porque senão O campeonato ia ser Mais ou menos igual A campanha é mais ou menos igual Mas o Palmeiras não foi o time Que buscou uma reformulação Renovação Fez um ano bem diferente Do ano passado Chegou na final Do Paulistão Enfim Além da agora Do título da Copa do Brasil Moreno Eu não sei se essa É a fórmula correta Você contratar Mais de 25 jogadores Em um ano E tentar E querer Resultado Nesse mesmo ano Eu acho muito difícil Porque jogadores Nesse futebol Você joga com 11 jogadores Você contratar 25 jogadores E querer Entrosar E ter uma equipe De futebol Nesse ano É muito difícil Eu acho que O que aconteceu com o Cruzeiro Nos dois anos Que realmente conseguiram O bicampeonato É meio que atípico isso Toda hora que se consegue E a equipe do Palmeiras Tentou buscar isso Essa reformulação Essas contratações Esperando que isso Se transformasse em título Até por coincidência Por sorte também Por mérito Conseguiu a Copa do Brasil Eu acho que o Palmeiras Tem que repensar Também o próximo ano Já que está Na Libertadores Das América É uma competição Muito importante É, tem Libertadores Aí pro Palmeiras Do Marcelo Oliveira E tem alteração Aí A última Do Palmeiras Marcelo Oliveira Mexendo no Verdão Isso aí Saindo Quarentão Zé Roberto E entrando Juninho 34 Jogador de meio campo Muito bem A última alteração Do jogo É o Juninho Já na primeira participação dele Tocou Lá na esquerda Pro apoio Do João Paulo Ele rolou Pra entrada da área Kelvin de primeira Pro João Paulo Ganhou o lance João Paulo rolou Pra trás Cristaldo Chegou ao meio Devagar E quem veio rápido Foi o Jorge De novo o lance Pra você Que boa Jogada do João Paulo Só que o Cristaldo Vendo uma outra Rotação Ali É o torcedor Do Flamengo Vai acompanhando A despedida Do Flamengo Na temporada 2015 Por enquanto Com esse empate Um a um Resultado que Não muda A posição Do Flamengo Do Flamengo Na décima Segunda Colocação Mas esse empate Combinado Com as derrotas Do Atlético Paranense Da Ponte Preta Estão fazendo Com que o Palmeiras Ganhe duas posições Sem precisar vencer Um empatezinho Tá colocando O Palmeiras Em nono lugar E garantindo Mais 200 mil No bolso Em premiação Wallace Terminou No Mineirão Atlético Mineiro 3 a 0 Atlético Mineiro Portanto garante O vice-campeonato Falando em premiação Aqui Olha só O que fez o César Depois ainda tocou Mal a bola Juninho Levou pra dentro Da área Juninho Batendo E o A bola É escanteio Eu falava de premiação Antes do Palmeiras O Atlético Mineiro Garantiu a premiação De 6 milhões E 300 mil 2 milhões A mais Do que o terceiro Colocado Grêmio A gente Revendo aí A bobeira Do César E quase Quase que o Palmeiras Fez 2 a 1 Tem escanteio A gente já viu Ali o Dudu Tá aí o César E o Dudu Vai lá pra cobrança Do escanteio Perna direita Fez o levantamento Pra área Bola afastada De cabeça Pelo Cirino Domina Luiz Antônio E aí Tomou a carga Ali Do Amaral A falta pro Flamengo Rapidamente cobrada Márcio Araújo Pro Pará De novo Márcio Araújo Temos aí 42 minutos Neste primeiro tempo Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Taylor foi na cobrança Jogo encerrado Também em Joinville A vitória do Grêmio O Grêmio na terceira Colocação A vitória do Grêmio Por 2 a 0 O Grêmio precisava Vencer Mas torcer Por um tropeço Do Galo Que não aconteceu O Atlético venceu Então a questão Do vice-campeonato Foi definida A favor do Atlético Mineiro Chegando no fim O Brasileirão 2015 A bola vem ali No Dudu Amaral Chega ali O Kelvin Tocando de cabeça De leve na bola Ela ficou com o Taylor É Kelvin É Taylor E agora tem foto No lateral do Palmeiras A questão do rebaixamento Atualizando aqui Para vocês Estão caindo Havaí Vasco E Goiás Se juntando Ao Joinville O Figueirense Está escapando E o Curitiba Também E a quarta vaga A gente estava colocando Na tela Para você Os quatro rebaixados Nesse momento Jogos estão chegando Ao fim A questão da última vaga Da Libertadores Está ficando na mão Do São Paulo Que está empatando Com o Goiás Está se garantindo Apesar da vitória Do Inter Vamos ver a cobrança Da falta Para o Palmeiras Autorizado o João Paulo Canhotinha na bola Levantou Tem desvinho Do Do Palmeiras Vitor Hugo Camisa 31 Para a festa Do torcedor Campeão Da Copa do Brasil O torcedor Do Verdão Vibra Com a vitória Do Palmeiras No encerramento Do Campeonato Brasileiro O zagueiro Vitor Hugo Cobrança De escanteio O Dudu Não alcançou Mas veio Vitor Hugo Mergulhou Raspou de cabeça E não deu Para o César E no finzinho Do jogo O Palmeiras Está fazendo Dois a um Para cima Do Flamengo E o Vitor Hugo É um excelente Cabeceador Para mim É um dos melhores Zagueiros Da equipe Do Brasil Nesse campeonato Jogador que Não só Tem muita velocidade Um bom defensor E como nesse Fundamento De cabecinho Ofensivo Ele vai muito bem É importante Sempre Marcar um jogador Com essas características Deixar-o sozinho Ele fez o segundo gol Da equipe Do Palmeiras Mais três Grita É campeão O torcedor Do Palmeiras Aqui no Maracanã Palmeiras campeão Da Copa do Brasil 2015 Ele está curtindo Esse momento Fechando o Brasileirão Com vitória Na nona colocação Vamos até os 48 minutos Sai o lançamento Do Leandro Almeida Bola rebatida Fica com Everton Perdeu a dividida O Kaique Bola vem no Amaral Essa bola tocada Na frente A posição é legal No cristal do Caracana Bateu César Fez a defesa No rebote A bola vai parar Nas mãos Do goleiro do Flamengo Quase que o Palmeiras amplia Vem pro ataque Jorge Palmeiras Vencendo por 2 a 1 Tem falta dura Ali né E era um jogo Sem cartão amarelo Saiu o primeiro Juninho Pro Juninho Ele que entrou No lugar do Zé Roberto Roberto Do quarentão Zé Roberto Entrou o Juninho De 20 anos de idade Fez a falta Único cartão amarelo Do jogo Ô Moreno Os quatro titulares Do Palmeiras Que vieram aqui pro Rio Eles pediram Pra estarem aqui E acabou dando sorte Dos quatro Dois acabaram Marcando o gol E ali terminou Ponte Preta 0 Esporte 1 Jogos vão chegando Ao final Tá acabando O Brasileirão 2015 Flamengo tentando Atacar aqui pelo lado Esquerdo com o Jorge Flamengo Ainda tenta evitar a derrota Na despedida O campeão Estou muito feliz Eu acho que o ano Pra nós foi um ano De muita superação Um ano onde Houve muita desconfiança Um plantel totalmente novo A nossa diretoria Com um desafio muito grande De reformular o elenco E time grande Você tem que dar resposta E a resposta foi dada Primeiro semestre Final do Campeonato Paulista Lutando até o final Nas primeiras colocações Do Campeonato Brasileiro Tivemos que abrir mão um pouco Pra concentrar na Copa do Brasil Onde alcançamos o nosso objetivo Eu acho que a gente sai De dever cumprido Dando orgulho Pro nosso torcedor Agora é curtir as férias Descansar bastante Porque o ano que vem promete José, que avaliação Que você faz Do futebol brasileiro Você já passou dos 40 E tá correndo igual A meninada de 20 Que avaliação que você faz Do futebol brasileiro em 2015 Qual? A avaliação que você faz Do futebol brasileiro em 2015 Cara, eu acho que O futebol brasileiro Tem que passar por uma Reformulação No sentido de calendário Eu acho que Todo esse movimento Que tá envolvendo hoje Essa comitiva Da FIFA Tá chegando até o Brasil Tá chegando nos outros continentes No sentido de Pra que o Futebol brasileiro Futebol mundial Em si Possa ter uma melhoria Eu acho que a gente Precisa Cortar Né? Esse câncer Que tem Que tem roubado Né? A essência do futebol O câncer é esse? O câncer Que é A corrupção Né? A corrupção Ela acaba beneficiando Muito aqueles Que estão no poder E acaba Deixando Desejar A parte financeira Onde poderia Essas pessoas Envolvidas Investir mais Né? Pra melhoria Do futebol brasileiro E do futebol mundial Eu acho que Esse movimento Que tá envolvendo Todas essas partes Levando Os corruptos A prisão Está chegando No Brasil A gente espera Que possa alcançar Todas essas partes Pra que a gente possa Ter uma melhoria E pro futuro Um futebol melhor Valeu